Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos aqui no canal. Gente, eu tô passando aqui rapidinho pra dizer pra vocês, pra falar um assunto assim. Gente, eu não vou mais levar as tiragens de cartas adiante, não vou mais fazer tiragem pra signo, tá? Eu quero pedir desculpas para o pessoal que chegou aqui no meu cantinho, tá? Com o intuito de saber a tiragem de seus signos, fazer a escolha de montinhos, mas eu não vou levar adiante, tá? Eu não tô tendo tempo mais, não tô tendo tempo. E eu vou, assim, fazer live normal, tá? Não sei se eu vou fazer resenha, algo assim, se eu vou gravar meu dia a dia, não sei. Eu acho que eu vou mudar alguma coisa, não sei o que eu vou mudar ainda. Mas quem gosta de mim realmente vai ficar aqui, né, comigo. Mas eu quero pedir desculpa para aqueles que chegou aqui com o intuito de saber sobre o signo, né, fazer a escolha de montinhos. Então, eu não vou levar adiante. Eu peço desculpa a todos vocês, tá bom? Um grande beijo a todos, fiquem todos com Deus. Fui!